salve galera bem-vindos a mais um vídeo do canal e antes de mais nada deixa o like aí se inscreve beleza para quem tava esperando o fim do mundo não aconteceu tranquilo suave começa mais uma semana aí para nós vamos seguir em frente e atrás vem gente beleza enfim o que dizer para vocês ontem acabou o tal do Rock in Rio e eu vou falar para vocês o melhor show de todos que teve adivinha de quem foi é o ontem o último né Claro Red Hot Chili Peppers regaçou com tudo acabou com tudo os caras são foda os caras são zica mesmo e para você aí que não assistiu procura aí na internet que você vai poder assistir tranquilamente o show completo dos caras e de outros também mas vamos ao que interessa porque o resto não tem pressa né não e lembrando novamente deixa o like e o joinha se inscreve no canal e o mundo não acabou minha gente o mundo não acabou só lorota só conversa fiada para quem estava esperando esperando o fim do mundo esperou deitado porque sentado cansava mas sem milongas e sem churumelas se inscreve no canal deixa o like e vamos que vamos porque a semana está só começando é isso aí galera vamos seguir em frente aí E todos nós temos contas a pagar as nossas obrigações a cumprir né quero mandar o salve aí para toda rapaziada que é inscrita no canal e continue assistindo meus vídeos aí né um abraço a todos uma ótima semana para todos e é isso aí vamos seguir em frente aí hoje o dia começou tranquilo sem novidade busão não tava lotado hoje não tava trânsito tudo tranquilo normal e eu vou finalizando o vídeo por aqui mas vou lembrar você novamente de dar o like e se inscrever no canal beleza tamo junto valeu e fui 2 1 2 2 2 2 5 5 4 3 5 6 10 7